Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando, e na sessão do curso de programação em Python para análise de dados, vamos começar a dar os primeiros passos para você iniciar as primeiras linhas de código no Python, certo? E isso vai passar por ter um ambiente de programação configurado, né, à sua disposição para você utilizar. Então, isso envolve a gente ter a linguagem Python instalada em algum computador, assim como também uma interface gráfica que a gente chama de IDE para usar o Python nesse computador, certo? E aí, dentro disso, a gente vai ter duas opções de configurar esse ambiente que a gente chama de programação, certo? Então, a primeira opção é você utilizar esse ambiente de programação no seu computador localmente. Então, você vai precisar instalar o Python e instalar uma interface para usar o Python no seu computador, certo? E a segunda opção que a gente tem atualmente é serviços de nuvem, onde tanto o Python quanto a interface para utilizar o Python já vem pronta para você, já vem instalado, configurado, basta você acessar pelo navegador esse serviço de nuvem e já começar a escrever código, certo? Então, aqui a gente vai mostrar das duas formas. No caso da opção localmente, a gente vai exemplificar com a distribuição Anaconda, e dentro dela o programa interface Spider para usar o Python. E na opção na nuvem, a gente vai demonstrar ali como utilizar a infraestrutura do Google Colab, que vai ter ali a interface para a interface do Jupyter Notebook, certo? Então, vamos começar aqui pela opção de serviço na nuvem, que costuma ser a mais fácil, né? Então, a gente vai utilizar o Jupyter Notebook, que vai ser essa interface para usar o Python, né? E essa interface, ela vai estar disponibilizada, dentre várias opções, né? A gente tem ali o serviço de nuvem do Google, que se chama aí Google Colab. E o Jupyter Notebook, né? Ele é bastante fácil, porque a gente consegue mesclar várias coisas ao escrever código. Então, a gente consegue escrever código, consegue inserir texto, imagem, expressões matemáticas, né? Então, ele funciona como um caderno de anotações, onde você vai escrevendo essas coisas, inclusive código e o resultado desses códigos. Então, ele é bem prático e bem fácil para, principalmente, iniciantes na linguagem, certo? Então, como que você acessa essa interface aí, esse serviço de nuvem, que já vem tudo pronto para você? Você vai precisar de uma conta no Google. Então, vamos abrir aqui o Google. Deixei já o link aqui pronto. Você vai precisar de estar logado em uma conta no Google. Porque a maioria das pessoas aí tem conta no Google. E você vai acessar o Google Drive, da sua conta no Google. Então, clica ali no Google Drive. Vai te abrir as tuas pastas, certo? Então, como você acessa aí o Jupyter Notebook, né? Dentro do Google Colab. Você vai, basicamente, criar um arquivo aqui no seu Google Drive. E aí você pode selecionar alguma pasta, né? Que você costuma trabalhar. Então, eu costumo deixar todos os scripts dentro dessa pasta aqui, Colab Notebooks. E aí você vai clicar em Novo ou New. Vai aparecer aqui a opção Mais ou More. E você vai clicar aqui em Google Colaboratório. E vai te abrir, justamente, essa interface do Google Colab. Que é uma interface, né? Para, na verdade, o Jupyter Notebook. Então, ele vai te abrir essa telinha aqui. Essa aba do navegador. E essa daqui é justamente essa interface que a gente utiliza. Para programar em parto, né? Utilizando essa opção de serviço na Novo. Certo? Então, é bem simples. Bem prático de utilizar. Então, basicamente, como funciona aqui? A gente vai ter aqui pastas que você pode salvar arquivos ou importar arquivos, né? Já vem aqui alguns arquivos de fábrica, né? Vamos dizer assim. Vai ter aqui um ambiente de... Uma opção aqui de você visualizar objetos e variáveis que você vai criar ao longo do seu script, né? Vai ter uma opção aqui de busca, certo? E também algumas outras opções aqui de navegar entre as seções do script que você for navegar. Aqui embaixo também vai ter uma opção interessante de atalhos. Para você utilizar aqui nessa interface, certo? Aqui em cima a gente vai ter os menus de navegação. Então, para abrir, salvar arquivos, editar o seu script. Opções de inserir uma célula, né? Que a gente chama de código, uma célula de texto, certo? Opções de manipular, controlar, na verdade, né? Como que está sendo executada esse ambiente de programação de Python. Então, você pode executar todo o código que você for escrever de uma sua vez. Executar linha por linha, né? Na verdade, célula por célula. Interromper a execução, assim por diante. Opções aqui de configuração, ajuda. E também aqui em cima, nesse botão aqui de configurações, você consegue definir algumas coisas personalizadas. Então, tema. Eu costumo utilizar esse Adaptive. Aí você seleciona o nome do seu interesse. Clica em salvar e vai te mudar aqui a interface. Eu costumo utilizar essa configuração aqui. Também vai ter opções aqui no editor. E você configurar o tamanho de fonte, a família da fonte e assim por diante, tá? Então, basta dar uma fuçada e configurar como você melhor preferir, certo? E aqui, nesse painel principal, a gente vai ter justamente a opção de digitar códigos de Python aqui. Então, você consegue digitar códigos de Python nesse tipo de célula aqui que a gente chama. Você consegue criar com essa opção aqui, código. Ou você consegue digitar também textos com essa opção aqui de criar uma célula de texto, certo? Então, basicamente, o Jupyter Notebook aqui no Google Lab é dessa forma, certo? Então, bastante simples, bastante prático. Agora, vamos para a segunda opção, que é através ali do Anaconda e dentro dele o Spyder. Que vai ser uma outra interface propícia, né? Foi desenvolvida para quem vai programar em Python, né? Focada em, principalmente, análise de dados e ciência de dados. Ela oferece uma interface um pouco mais completa, né? Que a gente pode mencionar em relação ao Jupyter Notebook. Então, a gente tem mais opções ali de interação com a linguagem de maneira um pouco mais intuitiva, certo? E aí, como que você instala essa interface Spyder no seu computador? Ela não vai ser um serviço de nuvem. Você até tem uma opção de utilizar na nuvem o Spyder. Mas, eu vou demonstrar aqui como utilizar ele localmente. Então, você vai precisar instalar a distribuição que a gente chama da Anaconda, certo? A Anaconda é uma empresa. Vai ter aqui o link para você acessar. Que vai distribuir, vai te oferecer aqui um programa bem prático, né? Para você instalar tanto o Python quanto o Spyder e vários outros pacotes, né? Que existem relacionados a essas ferramentas, né? No seu computador de uma única vez, né? Com um único instalador. Você baixa aqui um arquivo de instalação, instala tudo isso daí e já vem tudo pronto para você rapidamente já poder utilizar. Já vem tudo configurado. Então, o Anaconda é bastante prático para os vários iniciantes por causa disso. Aí vai ter essa vantagem, né? Como desvantagem é que ele vai instalar bastante coisa no seu computador. Ele também é um programa bastante pesado, tá? Então, de repente, se o seu computador não tiver uma boa capacidade, talvez não seja tão interessante para você, certo? Se você for instalar, então como que você faz? Você vai acessar essa página aí. Aí vai te oferecer aqui a opção de baixar o instalador. No meu caso aqui é o Windows. Então, vou clicar aqui. Ele vai iniciar o download, certo? Quando você clica ali, ele te direciona para essa página aqui. Eu vou dar um voltar. Se o seu computador não for no Windows, você vai ter as opções aqui de macOS ou Linux. Aí vai ter aqui os arquivos para instalação para essas plataformas. Eu vou demonstrar aqui como fazer o procedimento no Windows, porque é o que eu utilizo, tá? Então, aqui está baixando o instalador. Quando terminar de baixar, você vai executar esse instalador. E aí vai seguir as etapas de instalação, certo? Vou dar uma pausa aqui. Quando terminar de baixar, a gente retorna. Aí, pessoal, terminou de baixar aqui. Então, eu vou clicar para abrir. Está me abrindo aqui a tela do instalador. Vai vir desse jeito aqui. Dependendo se o seu sistema é outro, pode aparecer de alguma outra forma, tá? Aí eu vou clicar no Next para dar início à instalação. Aí vai ter os termos aí de licença, recomendável ler. Você tem que aceitar para instalar. Então, clica no I Agree. Aí vai te aparecer aqui a opção de como você quer instalar. Você quer instalar somente, no caso aqui do Windows, para o meu usuário de Windows ou para todos os usuários de Windows. Vou deixar como está recomendado aqui. É como já vê a opção. Então, Next, bem simples. Onde você vai instalar o Anaconda. Então, recomendável é deixar aí na pasta padrão. Então, na minha pasta de usuário, com esse nome Anaconda 3. Certo? Ele vai precisar de 3,5 GB para instalar tudo, certo? Next. Aí vai te aparecer aqui algumas opções avançadas de configuração. Se você quer adicionar o Anaconda, a chamada as variáveis de ambiente do seu sistema. Nesse caso, o que eu recomendava no Windows, né? Deixar como está aqui, já marcada essa segunda opção aqui, tá? Aí você vai clicar no Install. Ele vai começar a instalar. Certo? Então, esse procedimento aqui, ele é... Como ele instala bastante coisa, né? Ele é bastante demorado, tá? Então, pode demorar aí vários, vários minutos, tá? Então, vamos dar uma pausa aqui. Quando ele terminar de instalar, a gente retorna. Aí, pessoal. Terminado aqui a instalação do Anaconda. Ele, após vários minutos aí, né? Demora um pouco. Ele vai apresentar aqui essa telinha. Então, daí tu clica no Next. E no Next de novo, para aparecer essa última tela aqui de finalização. Aí ele habilita essas opções aqui de você abrir aí tutoriais, tá? De repente, você é iniciante, vale a pena dar uma olhada. Ele abre essa página aí. Instalação concluída com sucesso. E essa outra página aqui, que, se não me engano, é um primeiro tutorial de uso. Aí a gente pede para criar a conta aqui, tá? Mas, na prática, o que a gente quer é usar ele localmente ali, né? Então, a partir do momento que ele está instalado, você vai abrir o que se chama de Anaconda Navigator. Então, ele vai, provavelmente, criar aí um link no seu computador. Você... um atalho, né? Na verdade. Você abre esse programa aí no seu computador. Ele é um pouco pesado, tá? Então, pode demorar para carregar. Mas, daí, é só aguardar. Ele também abre aqui um... Automaticamente, tá? Essa tela aqui preta, né? Que é uma tela aí de... Do terminal do seu sistema operacional, tá? Por trás, né? Ele vai executando alguns códigos para abrir a interface para a gente. Então, dá uma aguardada. Aqui ele está apresentando o logo do programa. E agora, ele me abriu aqui a telinha do Anaconda Navigator. Certo? Então, quando você abre o programa, vai dar para essa tela aí. E vai ter várias opções aqui. Então, por padrão, o Anaconda instala tudo o que é necessário, né? E mais algumas coisinhas adicionais, né? Que você pode querer utilizar ou não, né? Na verdade, aqui a maioria das coisas a gente não vai utilizar. Mas ele te instala aqui, por exemplo, o Jupyter Notebook. Então, você pode rodar aí o Jupyter Notebook, né? Que é o mesmo que tem lá no Google Lab, né? Um pouquinho diferente, na verdade. Aqui também. Você pode rodar aqui também localmente. Mas o nosso interesse aqui é o Spider. Então, nesse ícone aqui, Spider, você clica no Launch. Launch, né? Na verdade. Ele vai te perguntar isso aqui referente à atualização do próprio Anaconda. Aparentemente, a gente clicou lá para baixar, desse meio tempo para cá, já lançou uma nova atualização. Então, eu não vou instalar agora. Realmente é demorado. Então, eu vou clicar aqui, ó. Não me lembrar depois. E aí, vai começar a abrir a interface do Spider. Aí, novamente, é um programinha um pouco pesado também. Então, pode ser que demore também. E aí, vem. Eu vou clicar aqui. Vamos lá. E aí, vem. E aí, vem. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.